Olha gente, que beleza! Olhando assim, a gente pode ver que muitas pessoas vêm visitar o estande da UFSM aqui na Expo Agro de Rio Pardo e o professor Alessandro Miola é um dos organizadores aqui para deixar essa estrutura tão bonita do jeito que está. Professor, como é que se dá esse trabalho anterior de projetar esse espaço? É um trabalho de uma grande mobilização que envolve a administração central e o Colégio Politécnico da UFSM. Nós, desde o mês de dezembro, estamos em contato com a Associação dos Fumicultores do Brasil para que nós tenhamos nesse espaço aqui um espaço institucional de divulgação das ações, dos projetos e dos cursos que estão no âmbito da Universidade e do Colégio Politécnico com interface em relação à agricultura familiar que é o foco dessa exposição. Então nós temos toda a organização parte de uma distribuição entre os cursos, os projetos, esses espaços que nós ocupamos aqui e principalmente esse embelezamento, essa ornamentação que é o destaque, sem dúvida, desse espaço da UFSM na Expo Agro Afubra. E é feito um espaço bem harmonioso, bem familiar para receber esse produtor que vem no interior de diversas cidades. Perfeito. Nós temos dentro do Politécnico o curso técnico em paisagismo e esse curso merece o destaque especial uma vez que os eventos da própria universidade, eles têm sido atendidos pelo pessoal do paisagismo na pessoa do professor Marcelo Antônio Rodrigues, que é o coordenador do curso. Ele, infelizmente, hoje não está presente por estar em aula, mas o que a gente pode dizer é que realmente a ornamentação e o paisagismo, a floricultura toda, ela sensibiliza as pessoas que frequentam o evento e vem aqui até nós, né, perguntar a respeito de como é esse processo de produção, a inserção dos cursos, o atendimento que pode ser dado. Até mesmo alguns vêm perguntar se isso é comercializado ou não e que, na verdade, a gente traz mais aqui é uma exposição daquilo que a gente faz de melhor na universidade e no Politécnico, que é esses cursos, esses projetos que nós temos dentro da instituição. Tá certo, professor. Quantas pessoas trabalham e quanto tempo é necessário para projetar tudo isso? Olha, é um pouco difícil a gente mensurar isso em números, assim, inteiros, mas nós temos aí mais de umas três, quatro dezenas de pessoas, entre servidores, professores e alunos. Hoje nós temos aqui 12 alunos que estão auxiliando na divulgação das atividades, toda a direção do Politécnico, o Departamento de Transportes tem sido muito solícito em nos atender com os veículos para transportar essa mobília, são elementos, assim, bastante robustos, difíceis, né, de se locomover isso de Santa Maria para cá. Então, nós temos recebido um apoio também do Gabinete do Reitor, né, inclusive o professor Paulo Burman esteve aqui hoje nos prestigiando. Então, é uma forma também de a gente agradecer, aproveitar essa oportunidade, a todo esse apoio que nós temos recebido dos diversos setores da universidade para podermos estar presentes aqui mais uma vez pela terceira edição, a universidade se faz presente na Expo Agro e cada ano nós temos incrementado mais essa participação com uma atividade mais intensa e mais bem visitada.